E olha, o fim de semana foi de ocorrências. Policiais do município de Nossa Senhora do Socorro, região da Grande Aracaju. Vamos ver. No sábado, policiais militares do 5º Batalhão recuperaram uma moto roubada no conjunto Albano Franco. No Parque dos Faróis, o registro foi de descumprimento das medidas sanitárias e perturbação de sossego. Uma aparelhagem sonora foi apreendida. À noite, no Marcos Freire 2, os policiais flagraram uma festa particular. O responsável pode responder criminalmente pelo descumprimento do decreto estadual. Na madrugada deste domingo, um bar foi fechado no Marcos Freire. O dono e mais três clientes vão responder criminalmente.